A sessão solene da Assembleia Legislativa foi uma homenagem aos 50 anos da Unesc, comemorados em 2018. O deputado Rodrigo Minotto foi o autor da proposta. E é uma justa homenagem que traz o resgate de toda a história, desde a sua fundação até o presente momento, por tudo aquilo que esta universidade fez a vários, a milhares e milhares de alunos acadêmicos que por aqui passaram. Os deputados Valmir Comin e Cleiton Salvaro, que apoiaram o requerimento, destacaram a importância da universidade na formação acadêmica e também do papel que a instituição tem no desenvolvimento regional. Daqui saíram muitos empreendedores, profissionais liberais, doutores de excelência, que exportam conhecimento não só para o Estado, mas para o Brasil e para o planeta. Por isso, poder coroar de êxito esse júbilo, para nós é motivo de muita satisfação, de muito orgulho. Teve pioneiros que, com amor pelo saber, pela educação, construíram tudo isso aqui. Isso aqui, para nós da Assembleia, é uma simples homenagem por tudo aquilo que eles dedicaram e contribui pela nossa região, para o Estado de Santa Catarina, para o nosso país. O auditório Rui Wilson ficou lotado. A sessão solene foi aberta ao público e contou com a presença de deputados estaduais e federais, políticos da região, representantes de entidades de classe, professores e alunos. Durante a sessão, as pessoas que fizeram parte desses 50 anos de história da Unesc, receberam uma homenagem. Entre os homenageados da noite, o doutor Rui Wilson, criador da Fucre. Eu posso, hoje, estar assim, satisfeito e feliz, né, por termos de ver aqui uma universidade pujante, né, preparando as gerações futuras, né. A reitora, Luciane Sereta, falou desse sonho que foi concretizado graças ao trabalho e à dedicação de muitas pessoas, do quanto a Unesc continua cumprindo o papel de formar e educar. A reitora destacou ainda que, nesse meio século de vida, a Unesc amadureceu e continua crescendo. E chegar aos 50 anos reposicionada, consolidada, como está a nossa Unesc, olhando para a frente, com perspectivas muito positivas, tanto no ensino, quanto na pesquisa, quanto na extensão, quanto na pós-graduação, nos dá muita motivação para continuar nessa luta pela educação de qualidade e com a nossa universidade muito forte. O vice-reitor, Daniel Preve, destacou o papel importante da Unesc na comunidade. A Unesc, ela conseguiu, né, e vem cada vez mais se envolvendo para além dos seus muros, né, se envolvendo com a sociedade civil organizada, com o setor público, com o setor privado, mas principalmente com a comunidade. Essa história começou em junho de 1968 com a criação da FUCRE, a Fundação Educacional de Criciúma. A universidade tem hoje 13 mil alunos e 1.500 funcionários. Uma história de amor pela educação que continua sendo escrita todos os dias.